A gente segue falando de perspectivas econômicas na política brasileira, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, que segue aqui em São Paulo e também das cidades, Jader Filho, participam de um evento nesta manhã aqui na capital paulista do setor imobiliário, um dos setores que mais crescem no Brasil nos últimos anos. A Soraya Lawandi está acompanhando as movimentações para esse encontro, para esse evento e traz agora as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Soraya. O que deve ser discutido nesse encontro? Claro, o setor imobiliário, mas sob que perspectiva? Oi, Lívia. Bom dia para você, para o Colombo. Bom dia a todos. Bom, o evento chega à sua sexta edição com perspectivas de importantes debates com os principais players de mercado imobiliário e, claro, debater já decisões estratégicas de olho no ano que vem. Então, um evento que reúne personalidades públicas, privadas, também lideranças do setor imobiliário para discutir soluções que melhorem o ambiente de negócios e também a qualidade de vida da população. Além disso, o evento vai abordar tema como a confiança dos empresários e também os desafios da inovação do mercado imobiliário. A gente teve acesso já a um balanço no mercado imobiliário nesses primeiros semestres de 2023 e os números mostram que os novos imóveis comercializados aqui no Brasil aumentaram quase 10% no primeiro semestre de 2023, quando a gente compara com o ano passado, portanto, 2022. Como você disse, nesse primeiro painel, que deve começar daqui a pouco, o pessoal já está se organizando por aqui, então participam Jader Filho, ministro das cidades, também Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, o prefeito aqui da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes e, por videoconferência, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O fórum incorpora, ele é reconhecido mesmo no mercado por trazer temas importantes que impactam na evolução do setor e do país. E um dos grandes trunfos dessa edição, nessa sexta edição do evento, e a associação já divulgou como sendo uma das principais atrações, é a apresentação de uma pesquisa inédita focada na habitação de interesse social e também econômica. E a gente vai acompanhar todos esses debates durante esse evento de hoje. Lívia. Combinadíssimo, Soraya Lawandi, que segue acompanhando, então, fazendo essa cobertura e depois você volta para trazer todas as informações para a gente. Bom trabalho para você.